Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência. Olá, boa noite. Começa agora o Grande Debate, um espaço do jornalismo da CNN para o diálogo de ideias. Toda semana teremos dois convidados com visões diferentes para falarmos sobre assuntos que te interessam. É o compromisso da CNN com a diversidade, a imparcialidade e a pluralidade. Hoje, o assunto é política. O que esperar das eleições de 2022? Vamos conhecer os debatedores desta noite.